Então, galera, continuando aí a aula que a gente começou no Meet, tá? Vou terminar aqui fazendo essa aula no YouTube, tá bom? Então, eu queria que você assistisse a primeira aula para você compreender agora essa explicação, tá? É muito interessante que você assista a outra aula para você entender essa aula aqui, que é a segunda parte da aula sobre função do primeiro galo, tá bom? E gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu like e também compartilhasse, né, ativasse o sininho para receber as notificações. Olha, nós temos aqui um gráfico, né? O que eu quero desse gráfico? Eu quero saber qual é a equação aqui dessa reta. Eu quero saber aqui onde essa reta corta o eixo y, né? Que é esse eixo aqui na vertical. E qual é o ponto também que essa reta corta aqui, ó, o eixo x, tá? Lembrando, galera, que a função, né, a função do primeiro grau é escrita assim, ó, f de x é igual a x mais b, tá? Tá? Então, aqui, ó, aqui é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear, tá? E usando essa fórmula aqui, ó, eu vou conseguir achar qual que é a equação, né, que fez esse gráfico aqui, tá bom? Então, aqui vamos entender o seguinte, ó, aqui, ó, nós temos o ponto aqui, ó, né, nós temos a reta aqui, que é o eixo, né, x e o eixo y aqui, tá bom? Então, aqui, ó, eles se encontram aqui, ó, a reta, elas se encontram no eixo x e y, né, nos pontos, ó, nos pontos 2 e 1, tá? Que é o ponto aqui, ó, o primeiro é o ponto de x e o segundo é o ponto de y, né? E aqui, ó, onde é que eles se encontram aqui? Que ponto é esse aqui, ó? Esse ponto aqui, ó, a gente pega aqui, ó, tá? Então, é menos 1, menos 1 e 4, né? Então, como nós temos dois pontos aqui, ó, dessa reta, onde essa reta corta aqui, ó, aqui eu posso achar, tá, a minha equação da reta. Lembrando que, né, que o primeiro aqui é x, tá, e o segundo é y, tá, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, na fórmula, né, os dois pontos que eu achei e achar aqui essa equação e os pontos que a reta corta aqui, é, nosso eixo x e nosso eixo y, tá bom? Vamos fazer aqui. Então, vamos usar aqui o ponto 2 e 1, tá? Lembrando que 2 é x e 1 é y, né? Então, aqui, ó, o f de x é igual a y, né? Então, aqui, ó, 1 é igual 2a mais b, tá? Vou colocar o contato só para ficar melhor para a gente poder fazer as contas. 2a mais b é igual a 1. Só investir. Quando eu inverto tudo na equação, eu não preciso mudar sinal, tá? Investir tudo, não preciso usar sinal. Agora, vamos usar essa aqui, ó. Ó, vamos fazer até de uma coisinha diferente, tá bom? Quem é x? x é menos 1 e y é 4, né? Vai ficar o seguinte, vai ficar 4 é igual a menos a mais b, tá? Porque o x é menos 1, né? Vamos colocar 1 aqui, né? Vou inverter também para ficar mais prático, ó, menos a mais b é igual a 4, beleza? Então, temos aqui, ó, duas equaçõezinhas, né? Com duas icólicas, tá? Então, temos que fazer o quê? Um sisteminha, tá? De equação. Para fazer o sisteminha aqui, ó, então vamos multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Ó, a gente poder aqui cancelar o a ou b, ó, multiplicar tudo aqui por menos 1, tá? Vai ficar a menos b menos, é igual, né? A menos 4, né? Aqui, ó, multipliquei o a por menos 1, ficou o a, multipliquei o b por menos 1, ficou menos b, e o 4 ficou menos 4, né? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Ó, a menos b é igual a menos 4, né? Então, aqui eu montei o meu sisteminha. Para cancelar, ó, 2a mais a, 3a. Aqui eu corto, né, mais b com menos b eu corto, 1 menos 4 dá menos 3, né? Então, a é igual a menos 3 sobre 3, né? Então, a é igual a menos 1. Já achei o valor de a, tá? Já achei o valor de a, eu quero o valor de quem agora? O valor de b, né? Então, eu pego qualquer uma das equações. Vamos pegar essa aqui, ó, 2a, 2a mais b é igual a 1, tá? Quem é a? Aí é menos 1, né? Então, 2 vezes menos 1 mais b é igual a 1. É menos 2 mais b é igual a 1. Então, deixa eu passar para lá, tá? Negativo, passa positivo, né? Precisa 1 mais 2 que é igual a 3. Então, achei aqui, ó, o valor de b, tá? E o valor de a. Aí eu pego aqui minha equação, ó. Ó, f de x, f de x é igual. Quem que é a? Menos 1, né? Então, se eu colocar, fica o quê? Menos x, né? Mais quem é b? 3, né? Então, aqui, ó, tinha o gráfico. E essa aqui é essa equação, tá bom? Desse gráfico aqui, beleza? Vou passar para outra tela para a gente agora achar aqui, ó, aonde a reta corta o eixo y e aonde a reta corta o eixo x, tá bom? Então, galera, eu calculei, né, qual que é a equação da reta dessa, esse gráfico, que é igual a f de x igual a menos x mais 3, tá? Tá? Então, lembrando o quê? Que como aqui é negativo, né, o a é negativo, que é o nosso coeficiente angular, né, então a reta é decrescente, né? Então, vamos aqui saber, né, qual que é o ponto que essa reta corta aqui, ó, é o eixo y, né? Que ponto é esse, né? O eixo y, tá? Como a gente aprendeu, né, na outra aula, se você não assistiu a outra aula, assisto, né, é esse aqui, ó, é o b, né? Então, o b é onde a reta corta no eixo y, então esse valor aqui, ó, a gente já sabe que é 3, tá? Então, o b, né, que é f de x, que é igual a x mais b, né, é onde a reta corta aqui, ó, o ponto que a reta corta no eixo y, tá bom? E aqui, ó, que ponto é esse aqui? A reta tá cortando aqui, ó, no eixo x, como é que eu acho esse ponto? Pra achar esse ponto aqui, ó, é muito fácil. O que é que eu faço aqui, ó, eu coloco que o meu f de x é igual a quê? A zero, né, eu vou achar qual que é a equação da reta aqui que eu já achei, e vou achar qual que é o zero da função, tá? Qual que é o zero da função? O que é zero da função? Eu vou colocar f de x igual a zero, porque zero é igual a menos x mais 3, tá? Se você já der conta, você pode colocar aqui, ó, é invertido logo, né? Então, é menos x mais 3 é igual a zero, né? Menos x é igual a menos 3, tá? Multiplica tudo por menos 1, porque aqui não pode ser negativo, né? x é igual a 3, tá? Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto número 3, tá bom? Então, o que a gente conseguiu achar aqui, ó? A gente conseguiu achar os pontos aqui, ó, que a reta corta o eixo y, né, que é o b, que eu mostrei aqui, e para achar onde o ponto corta o eixo x, eu faço o quê, né? Eu faço o zero da função, tá beleza? A raiz da função, tá? Qual que é a raiz aqui? A raiz é a 3. Eu acho o valor de x aqui, colocando f de x igual a zero, tá bom? Então, aqui, ó, vamos imaginar aqui, galera, que a gente está fazendo a prova e aqui só pediu o coeficiente angular, né? A gente tem aqui, ó, f de x, né, que é a nossa fórmula aí da função do primeiro grau, sendo que ax mais b, né? a é o nosso coeficiente angular e b é o nosso coeficiente linear, tá? E aí só pede aqui, ó, o a, né? Como que eu acho o a aqui rapidinho, né? Então, gente, quem quer o a? O a aqui, se eu fizer um triângulo retângulo, né, completar aqui, ó, preste atenção aqui, ó, beleza? Eu vou chamar esse aqui de quê, ó, y1 e esse aqui, ó, y0, tá? Deixa eu consertar aqui. y0, né? E aqui, ó, vou chamar de quê, ó? De x1 e aqui de x0, né? Então, como é que eu acho o coeficiente angular, delta y, variação de y, sobre a variação de x, né? Qual que é a variação de y aqui, ó, 5 menos 3, né, que vai dar 2. Qual a variação de x? É 2, ó, menos 1, que vai dar 1. Então, 2, né, ó, 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, meu coeficiente angular, galera, é 2. Então, minha equação, ó, já achei o coeficiente angular, né, f de x é igual a 2x, né? O a eu sei que é 2, né? Nessa gráfica aqui, ficou legal que, ó, tá vendo aqui que a reta corta o eixo y no número 1? Então, qual é o valor de b? O valor de b é 1, tá bom? Essas manhãzinhas você tem que poder resolver questões mais rápido, tá bom? Dependendo da pergunta. E agora eu vou mostrar também como que cai, né, em concurso e no Enem, essas partes de funções com alguns probleminhas, tá bom? Então, aqui, galera, vamos ver um probleminha, né, que na verdade é uma função do primeiro grau, né, que você quer através do problema se você achar qual que é a fórmula dele, tá? E eu vou ensinar aqui agora, ó. Um emprestador de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é 40 e o valor da hora para a realização do serviço é 20. Uma expressão que indica o valor a ser pago P em função das horas, né, necessárias à execução do serviço é P é igual a 40, P é igual a 60, P é igual a 20 mais 40, P é igual a 40 mais 20, né? Já sabe que aqui é função, né, P em função das horas. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu coloco, né, como já está aqui nas respostas, a gente vai colocar P, tá? Gente, o que eu tenho que perceber aqui? Qual que é o valor fixo, né, e qual que é o valor variável? O valor variável é o que tem X, beleza? O que que varia aqui, ó? Ó, o valor da visita é 40, então 40 é o valor fixo. Ó, o valor fixo. Tá? E o 20 aqui, ó, é por hora, então aqui é o valor variável, né, que varia aqui, ó, variável. Então, o valor variável é o que tem X, então fica aqui, ó, e o valor, né, o valor fixo é o que, é como se fosse o B, né, é o que não tem X, né? Então, como ficaria aqui, ó, é, ficaria assim, ó, 20H mais 40, beleza? Olha aqui, ó, você procura aqui, ah, não achou, mas tá vendo aqui, ó, tá invertido, beleza? Só que, ó, então é a mesma coisa, ó, 20, né, 40 mais 20H. O que eu quero que você entenda, né, o valor variável, né, é o que vai ser o X, né, no caso aqui foi o H, porque tá, a função tá em horas, tá? E o valor fixo, sempre a função vai ser assim, vai ter o quê, né, vai ter o valor variável, ó, F de X é igual a X mais B. Esse aqui, ó, é o valor variável, tá bom? Vou colocar aqui o Vzinho, e esse aqui, ó, é o valor fixo, tá bom? Você aprendeu esse aqui, ó, você muda qualquer questão, então a resposta é D, tá? E no caso aqui, se estivesse perguntando, ah, se ele ficasse lá 4 horas, você colocava aqui, ó, P de 4, né? Aí você mudava aqui, ó, 40 mais 20 vezes 4, ó, P de 4 horas é igual a 40 mais 4 vezes 2, dá 80, né? Então aqui, ó, ia ser 120, no caso aqui seria reais, né? Reais. Beleza? Então por isso que é importante você saber, né, o que é variável e o que é fixo, tá? Vamos para um segundo exemplo, a gente cai muito assim, tá? No Enem, no concurso também, em questões desse jeito. Ó, sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi, inclui uma parcela fixa, que é a denominada bandeirada. Uma parcela variável, lembra que eu falei de fixa e variável, que é a função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é de 4,60 e o quilômetro rodado é de 0,96, a distância percorrida pelo passageiro que pagou 19 para ir de sua casa para o shopping é de 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km. O que é que eu faço primeiro? Vou montar a minha função, ó, f de x é igual a x mais b, né? Então aqui, ó, é... a bandeirada é 4,60, né? Então 4,60 é o preço fixo, beleza? E rodado aqui, ó, o quilômetro, cada quilômetro é 0,96. Então aqui, ó, 96 é o que... é o variável, né? Então aqui é o valor de... é o que varia, que é onde está x, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, então vamos colocar aqui, ó, f de x é igual... Quer o variável? Então aqui, ó, 0,96x, tá? Mais quem que é o fixo? Ó, 4,60, né? E a função aqui, né, é da distância, né? Que você vai ver quanto que você vai pagar. Só que falou aqui, ó, que eu paguei quanto? Paguei 19. Então 19 é quem? É o f de x, entendeu? Então, ó, se eu tô falando aqui, ó, a função da distância percorrida, né? Então se eu andar, por exemplo, aqui, ó, o valor que eu vou achar de f de x é o valor do que eu vou pagar, né? Então se eu percorrer 1 quilômetro, né, eu vou fazer o cálculo aqui, se eu percorrer 2, né? Só que aí fala que eu já paguei 19. Se eu já paguei 19, então o f de x é igual a quanto? Igual a 19. Então vai ficar aqui, ó, tá? 19 é igual a 0,96x mais 4,60. Beleza? Vou inverter tudo, ó. 0,96x é igual a 19 menos 4,60. 0,96x é igual a 19 menos 4,60 dá 14,40, né? Então x é igual a 14,40 dividido por 0,96. Então quantos quilômetros que eu andei, eu dividindo aqui, tá? Vou fazer rápido aqui, eu já fiz os cálculos para não poder demorar muito a aula, tá? 15 quilômetros, tá bom? Resposta C. Eu tenho que ter uma boa interpretação, tá? Porque senão eu não consigo resolver. Então agora veja como ficou fácil, né? Você fazer aquilo como eu te ensinei, ó. Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear, né? A cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Assim é possível descrever a situação como a função do primeiro grau, em que a altura está em função dos dias, né? Cuja lei de formação é, né? Aqui tem a lei de formação que a gente já aprendeu. O que é fixo aqui, né? 20 centímetros, beleza? Que ela começa a crescer linearmente quando está com 20 centímetros. O que é variável? É aqui, ó. O 25 centímetros por dia. Cada dia ela cresce 2,5 centímetros. Beleza. Facinho. Então HD, ó. HD é igual. O que é fixo? É o 20. O que é variável? Então variável em primeiro, ó. 2,5D mais o fixo. 20, tá? Pode ser o contrário também. A gente olha aqui na alternativa, né? Mas não tem o contrário? Então aqui, ó. Resposta certa. 2,5D mais 20. Então resposta B. Tá bom? Aí se perguntasse aqui, ó. O que é a chave? 10 dias, né? 20 dias. Só você colocar aqui no lugar do D, né? Que a função está na altura em função dos dias. Você coloca aqui no lugar do D. Você achava qual a altura que ela iria ficar Após os dias que está aqui, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.